Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Romilda, bem-vindo ao canal Dia a Dia. Gente, eu estou muito feliz, mais uma semana vencida na presença de Deus. E vocês, como estão? Tá todo mundo bem por aí? Graças a Deus aqui está tudo bem. Então gente, se você ainda não se inscreveu no meu canal, se você gostar desse tipo de conteúdo, você se inscreva e deixe o seu gostei aí, o seu like pra nos ajudar, tá bom? E seja muito bem-vindo se for a sua primeira vez aqui no meu canal. Não se esqueça de me dar aí um like, né? Que ajuda muito no engajamento. E se inscreva também pra me ajudar e eu fico muito grata. Gente, no vídeo de hoje nós iremos falar algo assim muito bom pra nossa vida. Nós vamos dar uma memorizada em algo assim que é aproveitar mais a nossa vida, o tema de hoje. O tema desta sexta-feira. Porque sempre eu gosto de trazer uma palavra na sexta-feira e hoje eu resolvi trazer esta palavra. Porque eu tenho visto, gente, muitas pessoas, né? Eles não aproveitam a vida. Eles deixam de viver no sentido assim, se ocupam demais com a vida alheia, se ocupam demais com o trabalho, se ocupam demais com outras coisas tão fúteis que ele não vive. Ele vegeta sem estar, né, acamado em um leito de hospital. Então hoje você pode mudar a sua vida através desta palavra de incentivo pra você, tá bom? E eu espero que você goste desse tipo de conteúdo. Gente, pra você ser feliz, não precisa você parar de trabalhar, não precisa você parar de estudar, não precisa você deixar de casar, não precisa você se casar, não precisa você não ter filhos ou ter filhos. Enfim, é uma série de coisas, né, que você pode ser sem precisar de deixar as coisas que você já faz. Então pra gente ser feliz nessa vida, a gente tem que saber aproveitar. Porque muitas pessoas, ele tem condições, ele tem dinheiro, ele tem tudo, mas ele não é feliz. Ele não consegue, né, saciar a sede de muitas coisas, né, saciar aquela vontade que ele tem de ser alguém. E não consegue por quê? Porque ele se ocupa demais com a vida alheia muitas vezes, ou seja, a pessoa, ele nunca está, né, preocupado consigo próprio. Sempre se metendo em coisas alheias na vida dos outros, entendeu? Não consegue, né, se firmar nas coisas. Ele sempre tá se metendo em encrenca ao invés de viver, de ser feliz, de deixar as pessoas serem felizes, não é verdade? Porque a gente, neste mundo, a gente não leva nada daqui a não ser as coisas boas, né, que a gente fez. Os bons sentimentos a gente deixa no coração das pessoas. E isso é muito importante. A gente, enquanto está vivo, a gente plantar amor, plantar caridade, plantar no coração das pessoas, tudo aquilo que for bom, que for maravilhoso, você plantar nessa vida. Porque, com certeza, o seu galardão em Deus, né, na eternidade será maravilhoso. Então, não perca seu tempo aí, né, só trabalhando, não tira férias. Ou, quando tira férias, continua trabalhando em um serviço secular, pra que possa ganhar mais dinheiro. Não fique assim, aproveite você que tem filhos. Aproveite os seus filhos e a sua esposa, passeie, entendeu? Planeje-se durante todo o ano, pra que quando chegar as suas férias, você tenha prazer de estar com a sua família, ou mesmo você que é solteiro, que você possa viajar com os colegas. Se você é casada de novo, aproveite a sua esposa, o seu esposo. Enfim, tem infinidades de momentos que você pode estar aproveitando. Você que tem o seu comércio, né, você faça tudo com muito amor, com muito carinho, pra que cada dia que passar, você prospere. Enfim, tem uma infinidade de coisas que a gente pode estar fazendo pra melhorar as nossas vidas. Tá bom, gente? Vamos falar de muitas coisinhas que vocês vão gostar bastante. Gente, não adianta a gente viver nesta terra por viver. Todo mundo nasce com uma missão. Eu não sei qual é a sua missão na terra. Pra que que você veio, né, eu não sei o que você pensa da sua vida. Eu não sei o porquê, né, que você está aí, né, ainda perdendo tempo, ainda não descobriu o porquê você veio a esse mundo. Eu sei e tenho as minhas próprias convicções, mas eu não posso fazer isso por você. Você mesmo é quem tem que fazer pra que você possa ter uma meta, né, de vida, ter objetivos, ter propósitos, ter projetos e chegar avante, chegar em frente sempre. Não parar nunca. Porque quando a gente para, tudo que a gente está fazendo para também e não vai pra frente. Não é verdade? Deixa eu dar mais uma olhada aqui no meu caderno, onde eu anotei algumas coisas. E eu quero, né, englobar tudo que eu falei e fazer uma pergunta muito importante pra nós finalizar. Você tem aproveitado todas essas coisas que eu falei anteriormente? A família, os filhos, o seu trabalho, as suas férias, os seus colegas, né, o seu casamento, a sua vida no geral. Porque a vida é um sopro, gente. Hoje somos alguém, amanhã não somos nada, amanhã já não existimos, nós não sabemos. Então aproveitemos hoje. O dia de hoje é muito importante pra nós. Porque nós só temos certeza do hoje. Do daqui a pouco nós já não temos certeza, tá bom? Então fiquem com essa palavra. Que Deus abençoe e aproveite bem a vida. Porque ela é linda, ela é maravilhosa. Beijos, boa semana a todos.